Música Feitos a mão, os quadros são pintados com cuidado, delicadeza e técnica. Quinze retratos de ex-presidentes foram feitos pelo artista plástico Zélio Andreso. Manézinho da ilha descobriu a arte com o pai desde cedo. Aprimorou tudo o que sabia com artistas estrangeiros que viviam em São Paulo. Adquiriu 52 anos de experiência. Foi Zélio que pintou o retrato de Otávio Gilson dos Santos, o seu primeiro do parlamento. O último foi do presidente da casa em 2017, deputado Silvio Drevich. Já são 15 presidentes no total. A importância está no registro porque aquele presidente tem uma história, ele está dentro de um contexto político e econômico. No início da década de 90, quando surgiu o convite da Assembleia para que Zélio retratasse os ex-presidentes, foi uma surpresa. O artista trabalha com a técnica de olho sobre tela e sempre foi apaixonado por pintar retratos. No currículo presidenciável, além da Assembleia, Zélio também tem a pintura de 24 obras de ex-presidentes do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Em todos os quadros em que são feitos retratos de pessoas, a técnica utilizada é exatamente a mesma. Uma foto impressa é colocada ao lado da tela e assim o artista vai criando a sua obra-prima. Artista premiado, Zélio sempre foi perfeccionista. Já ganhou vários prêmios e expôs suas obras fora do Brasil. A técnica usada para os quadros é sempre a mesma, olho sobre tela. Mas ao longo dos anos, o seu olhar evoluiu. Obras de arte sempre foram importantes. Estas têm um papel fundamental, são mais do que registros. Essas são imagens fiéis aos protagonistas que ajudaram a fazer história. Tem que ser uma cópia da realidade. A diferença, no caso da fotografia, é que a fotografia tem uma vida muito curta. O óleo não, o óleo sobre tela dura mil anos. Então vai ficar lá a vida inteira, desde que seja claro, bem cuidado.